Olá, gateros e gateras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Mais uma quarta-feira, mais um Hall da Fama. Eu realmente gosto muito de todos os personagens que a gente conversa aqui na nossa série. Quando eu pesquiso, eu sempre relembro, eles fizeram parte da minha infância, eu assistia mesmo esses desenhos, esses filmes. Alguns continuaram aí na adolescência. Claro que vocês também pedem pra eu falar de alguns personagens, mas todos que a gente conversou até o momento, eles fizeram mesmo parte de quem eu sou hoje. Só que o filme que a gente vai conversar, a história que a gente vai conversar hoje, não tem muito pra ninguém assim. Nós vamos falar do Rei Leão, da Disney, que foi uma história que me marcou demais. Então, esse filme eu assisti várias vezes, até decorar trechos e falas. A trilha sonora, então, nem se fala. Eu ouvia todos os dias, em fita cassete ainda, olha só, revelando a minha idade. E até hoje eu sei cantar todas as músicas do Rei Leão, né? Não tem como. E eu tenho certeza que vocês aí da minha geração, principalmente que estão me assistindo, vão começar a lembrar das cenas. E é um filme muito emocionante, né? Que tem muito ensinamento, muito aprendizado, extremamente divertido. Mas a gente chora pra caramba quando assiste esse filme. Verdade ou mentira? Escreve aí se você chorou, principalmente na cena ali do início dessa história. E esse desenho, que teve a sua primeira versão em 1994, conta a história do Simba. No início ele ainda é um jovem leão, tá sendo treinado ali pelo pai, o Mufasa, porque ele é um herdeiro das terras do reino. Então ele vai precisar assumir esse papel. E numa saída ali, né? Um momento do dia a dia, esse leãozinho vê o pai morrendo. E eu tenho certeza que nessa cena você chorou, né? Não tem como, gente. Eu chorei, meus amigos também, enfim. Ele presencia a morte do pai. E ele se sente culpado por isso. Ele acha que, lógico, né? Sem querer, mas ele acredita que ele foi o causador da morte do pai dele. Então ele foge, né? Ele simplesmente desaparece. E aí nesse vai e volta, ele encontra o Timão e o Pumba, que se tornam os melhores amigos dele. E ele passa a viver com eles, né? Sob aquele lema do Hakuna Matata, que é viver sem preocupações. E o tempo vai passando, ele cresce e reencontra a Nala, que era a melhor amiga dele na infância. Depois vai se tornar a namorada e a esposa dele, né? A mãe do filhotinho dele. E o Rafiki, que é aquele macaco que levanta ele na pedra, né? Quando ele nasceu. Quando ele encontra, reencontra esses dois personagens, ele descobre que, na verdade, ele sofreu uma armação. Que o tio dele, o Scar, que era extremamente invejoso, convenceu as hienas ali, fez um acordo justamente pra matar o irmão, o Mufasa, e dominar as terras do reino. Então ele armou aquela emboscada, que o Simba acabou se sentindo culpado, e fugiu. Então ele descobre tudo isso. Descobre que foi o tio que causou todo esse sofrimento, e que ele dominou as terras, e que agora toda a população ali, os animais, né? Estão vivendo super mal. Que as terras do reino, hoje estão, naquele momento, né? Estavam destruídas. Então ele decide retornar pra trazer aí de novo a prosperidade, a felicidade pro reino que era dele, né? Que sempre foi. Nessa, o tio acaba morrendo, né? Então, tudo se acerta, e o ciclo da vida se renova com o nascimento do filho do Simba. É muito emocionante, né? É muito legal essa história. E o Rei Leão, como eu disse, né? A primeira versão saiu em 1994, mas depois dela nós tivemos outras, agora a gente tem em 3D, espetáculo da Broadway, que conta a história do Rei Leão. Enfim, a gente já teve aí algumas regravações. Esse filme, ele foi aclamado pela crítica, foi uma das maiores bilheterias do cinema mundial. Ele só perdeu pro Jurassic Park, essa primeira versão aí, lá em 94. Então, realmente é um filme muito bacana, que fez muito sucesso, fez a cabeça de todo mundo. A trilha sonora também, composta aí pelo Elton John, Hans Zimmer e o Tim Rice. Não tem como a gente não lembrar, né? E a gente vai falando, vai pensando aí nessas cenas. Você também gostava muito do Rei Leão? Comenta com a gente, né? O que que você lembra? O que que, né? Se a gente fala no Rei Leão, quais são os flashes que vêm à sua cabeça? Deixa aí nos comentários, porque eu quero ver se vocês compartilham comigo todos esses sentimentos. E compartilha essa dica, né? Na verdade, essas informações com outros gateiros que também gostam muito dessa história. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook CarolCats, no Instagram, arrobaVeteCarolCats, e no Telegram, gateiros e gateiras. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo. Tchau.